Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PHCast. Antes de mais nada, vocês já sabem o que eu preciso falar com vocês, né? Seguir nossas redes sociais oficiais, arroba phcast.oficial e arroba phbabos. Se inscrevam aí no nosso canal no YouTube, estamos quase batendo mil inscritos, então assim, contamos com vocês, compartilhem muito aí nas redes sociais. Quando vocês estiverem assistindo, comentem, marquem e deixem o feedback que é super importante pra nós aqui. Nosso episódio de hoje é patrocinado pelo Restaurante Cozinha da Terra, pelo Souza e Souza Supermercado, pela empresa Irmãos Cândido e pela FENACEM, nossa festa nacional da cenoura, que tá em breve aí chegando, né? Vamos falar do nosso convidado de hoje? Tá ligado à FENACEM, viu gente? Já tem um pezinho aí na FENACEM. Vou ler aqui pra vocês porque são, assim, várias características, várias coisas. Às vezes, ó, ele é cantor, compositor, produtor musical, vocal coach, ó. Eu fiquei pensando, o que é vocal coach? Ele vai explicar pra nós. Quase 20 anos de carreira, um dos únicos artistas da região a assinar como a gravadora mundialmente conhecida, que é o Arne Music. Ó, gastei meu inglês agora, hein? E é atualmente agora, de novo, vocalista da banda Nashville. Seja bem-vindo, Elton Carvalho. Conhecido o Elton Carvalho? Opa, boa, boa, boa. Não sei se eu falo boa noite ou boa tarde. Boa noite, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, porque o pessoal tá assistindo todo o horário. É um prazer muito grande estar com você aqui hoje. Gratidão. Tenho muito carinho pelo podcast de vocês. É um podcast feito com... Pode ver com todos os detalhes carinhosos que pode ter, com todo o profissionalismo que vocês têm. Então, pra mim, foi uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje, tá? Imagino, Elton. Obrigado pelo carinho aí, já adiantando. Obrigado demais. Que Deus abençoe muito esse podcast. Amém. Fica à vontade, né? A gente trouxe aqui algumas delícias pra vocês. São todas aqui enviadas pelo Souza e Souza Supermercado. E já falando sobre a empresa aí, né? Que é a nossa parceira. O PHCast Acontece, Welton, graças a grandes parceiros que estão com a gente. E graças a Deus, muitas empresas apoiam o nosso projeto, né? Uma delas é o Souza Supermercado, que é o antigo Mercado José Bueno. Tradição aqui em São Gotardo. A gente recebeu aqui as atuais sócias, que é a Carol e a Malu. Inclusive, quem não assistiu o episódio delas, vão assistir, que tá bem legal. Elas contam toda a história, tanto do antigo Mercado, como estão as coisas atuais aí. E falando do Mercado, né? Que é o Souza e Souza Supermercado. Lá, sim, tem de tudo, né? Que tem no mercado tradicional. Além de alguns diferenciais voltados do que era antigamente. Por exemplo, elas contaram aqui, Welton, do fumo. Hoje a gente não acha isso, né? Não vê, assim. É verdade. Mas tem o público que procura. Eu achei super engraçado elas comentarem e tem lá no Souza e Souza Supermercado. Além de todas as delícias da padaria, a gente vai poder provar algumas aqui. Tá muito cheiroso. É isso aí. Pão de queijo, esfirra aberta. Tem várias delícias e quitandas lá. Fica a dica pra vocês aí. Café da tarde, café da noite, café da manhã. Um abraço aí pra Malu e pra Carol, toda a equipe do Souza e Souza Supermercado. E bora começar nosso episódio, né? Bora lá. Ô, Welton, você já é muito conhecido aqui em São Gotard. Todo mundo te conhece. Não só São Gotard, né? Nacionalmente mesmo aí com a banda Neshville também. Uma carreira de 20 anos. Mas antes da gente falar mesmo da sua carreira, dessa parte da música, né? Eu queria conhecer o Welton raiz mesmo. É sangotardense, família. É filho de quem? Meu padre titano que pergunta muito isso. É filho de quem? Legal. Bom, eu nasci aqui em São Gotardo, né? E desde que eu nasci, eu não me lembro quando eu pensei de não ser cantor. A vida inteira eu pensei em ser cantor. E eu tenho mais que um propósito, acho que é a minha vida cantar, levar alegria pras pessoas, emoção. Isso me traz felicidade, né? E esse sonho, desde pequeno, eu trago ele e venho construindo e desenvolvendo esse sonho desde novinho. Eu já percorri por outras carreiras aí, mas não gostei e com certeza foquei e tô até hoje com o cantor. 20 anos não é só 2 anos ou 3 anos. É uma história e tanto. É uma vida. Muitos anos que a gente tá batalhando. E eu acredito que o que me fez seguir até hoje foi ter uma família bem estruturada, ter uma esposa maravilhosa que sempre, há mais de 10 anos, vai fazer 15 anos que a gente tá junto e sempre me apoiando, sempre me dando maior força, amigos maravilhosos. E eu acho que o principal é sempre ter Deus, eu sempre tive Deus junto comigo, onde que eu fui. E sempre fui muito da igreja, sempre fui dos movimentos de igreja, como o Mac. Canta na igreja. E JC, entre outros. Isso me trouxe uma estrutura e uma base muito sólida com vários princípios que me trouxeram até aqui. Foi muito bacana. E é filho de quem? Meu pai é o José Maria Pedreiro. Eu tô brincando, mas é porque assim, muita gente que acompanha a gente aqui no PHCast vai querer saber mesmo, reconhecer através da família. Com certeza. É uma pergunta importante pra cidade pequena, é uma pergunta importante. Eu sou filho de José Maria Pedreiro. Eu falo José porque é o jeito que a gente fala mesmo, né? O José Maria Pedreiro, ele tem um apelido tão engraçado, que eles chamam ele de Zetaquara, que eles chamam ele. Não vou falar o porquê, mas não é coisa errada, não. É uma história muito engraçada. E eu sou filho também da Maria Aparecida. São pais maravilhosos, melhores pais que eu pude ter. Você é filho único? Não, eu tenho mais dois irmãos. Tem mais irmãos. Que é o Alexandre e o Marquim. São uma família maravilhosa que eu tenho. Só gratidão a Deus. E aí veio a esposa também, cara, né? A minha esposa trouxe a minha outra família, né? Que eles são meus sogros, minha cunhadinha, meu cunhado, agora minha sobrinha filiada também. Uma família que eu tenho no coração. Muito legal, né? Esse orgulho da família. E é a base mesmo pra seguir qualquer tipo de carreira, né? É a minha força. Sem ela não seria nada, não. Você falou que sempre se viu cantor, né? Ah, sim. Mas a sua infância ali, como que era antes de vir esse dom? Já cantava desde pequenininho? Como que era? Eu tive uma infância muito boa também. Desde pequeno eu ia pros, vamos dizer assim, pros corguim nadar. E eu sempre fui de fazer bagunça na rua, com os meus primos, com os meus amigos na rua. Sempre fui uma criança muito ativa. Eu não vou dizer que fui a criança mais inteligente na escola. Não vou dizer que tem um QI invejável. Mas eu tenho muita felicidade quando eu olho pro passado. Antigamente era mais leve as coisas, né? Assim, a gente foi criado mais ou menos perto aqui, né? Porque aqui nessa casa você acha que morava aqui perto também, né? Sim, ali na avenida Nossa Senhora de Parque. Na minha infância eu ia pra rua de baixo, brincava, andava de bicicleta. Deve ter sido parecido, né? Ah, com certeza. Acho que a gente teve uma essência diferente das crianças de hoje. Não que a nossa infância foi melhor. Não vou dizer isso porque o que é melhor ou pior é muito complexo. Cada um tem uma ideia do que é bom e o que é ruim, né? Mas pra mim eu tive uma infância incrível. Não posso reclamar de nada. Irmãos muito tops, só alegria. Não tem como reclamar não. Não, não tinha uma briguinha desse jeito que você tá falando. Era tudo tudo pra fazer amor. É isso. Muito pelo contrário. Se não tivesse uma briguinha, uma bagunça, pra mim não ia ter graça. Cara, a minha carreira me obriga a ser um cara positivo. Não aquele cara que tá sempre feliz, sorrindo e agradecendo toda hora. Não. A minha carreira, eu sempre tive que olhar os desafios, as coisas, as pessoas que me criticavam. Eu sempre tive que olhar pra eles como se fosse um desafio mesmo. Por que aquela pessoa tá me criticando daquela maneira? O que eu posso fazer pra eu mudar essa convicção dessa pessoa sobre mim? O porquê? Aí eu estudava, tentava entender, não pelo lado negativo, mas sim pelo lado curioso de empreendedor. Olhando por um outro parâmetro. É, eu pensava, o que eu posso fazer pra eu tentar ser uma pessoa onde as pessoas vão se interessar por mim? Desde novinho eu tive esse feeling, sabe? E foi uma coisa que me ajudou até hoje. E uma coisa assim que me ajudou a continuar na minha carreira, graças a Deus eu sempre mexi com isso, com música, como cantor, enfim. E hoje eu tenho, graças a Deus, uma vida consolidada, tenho minha casa, todos os meus bens, carro, tudo quanto há, eu e minha esposa, graças a Deus, temos uma vida bem consolidada. É, mas isso, o que me fez chegar até aqui foi a ideia de que eu nunca foquei no resultado. Eu nunca foquei no resultado. Ah, eu vou ser um cantor famoso, eu quero ser um cantor famoso, eu vou ser um cantor famoso e vou tal. Eu nunca foquei. Eu sempre foquei na ideia de criar uma estratégia pra ser um cantor famoso. Muitas pessoas focam no resultado. Eu nunca foquei no resultado. Eu foquei em uma forma de chegar lá. A vida inteira eu sempre foquei nisso. Porque se você não focar nessa forma de chegar lá, você nunca vai ser, nunca vai ter uma performance boa. E a trajetória é importante, né? Você tem que estar feliz no processo. Você não precisa ser o maior cantor do Brasil, mas você precisa estar feliz no que você está fazendo, nesse processo. Isso, e independente se você não estiver na mídia ou não, se você pensar dessa maneira, você vai ter um resultado, você vai viver mais feliz, uma coisa mais positiva, enfim. Então, a gente tem que estar sempre olhando por esse lado. Tem muita gente que fala, ah, você tem que estar sempre positivo, você tem que estar sempre pra cima. Não, eu não penso assim, não. Eu penso que a gente tem que ser sempre grato. E não deixar de agradecer. Porque tem gente que sempre está desesperado pra mostrar felicidade pra todo mundo. Não. O ser humano não é assim, né? Não é perfeito, tem os dias difíceis, tem os dias... E mesmo se o dia for difícil, tenta levar por esse lado que eu te falei. É um desafio e pronto, leva a vida mais leve. Sem arrumar problema, sem... Tem muita gente que caça muito problema, né? 80% dos problemas que você tem é você que procurou. E reclama. E reclama. Até quando um curso recentemente, ô PH, que o pessoal lá, o palestrante, falou um negócio que eu achei interessante. Ele falou que o jeito que você transparece no seu rosto, né? A forma que você fica com o rosto durante o dia, o seu corpo acompanha automaticamente o jeito que você está com o rosto. Por exemplo, se você está passando por uma dificuldade, uma situação difícil durante o dia, e você vai ficar ali o dia inteiro com a cara amarrada. O seu corpo automaticamente vai fazer você ficar assim. E faz sentido. Porque, por exemplo, quando você está com uma situação difícil e leva isso como um desafio, fica com a cara feliz, fica com a cara não amarrada, as coisas parecem que fluem melhor, você consegue passar o dia melhor. Depois faça um teste, eu piso e deu certo. Vamos tentar ser mais feliz, sorridente. É, vamos tentar ser mais autênticos, vamos dizer assim. Ô, Elton, mas falando da parte de cantar mesmo, né? Você começou sua carreira na infância, né? Assim, porque você é jovem, já tem 20 anos de carreira. Eu estou pensando assim, ué. Ele... Eu, profissionalmente, foi pelos 13 anos, 12 para 13 anos ali, profissionalmente mesmo, que eu peguei para mexer com música mesmo. Comecei com banda de rock. Eu era roqueiro, eu adoro rock, pop. E aí a gente tinha uma banda de rock que chamava Casos, essa banda. Aqui em São Gotate. É, a gente fazia shows nos festivais e fez até um sucesso na época. A gente tocava bastante pop rock, Creed, Nickelback, Jota Quest, Nirvana. A gente fazia um esquema bacana. Antes dessa banda, você já cantava em casa, desde pequeno? É. Assim, já tinha talento. A vida inteira, nunca me vi sem pensar em cantar. Eu não me lembro de gostar de outra coisa, sinceramente. Eu nasci... Vai para você ver, o tanto que é engraçado. Quando eu fui nascer, a minha mãe queria colocar o meu nome de Elton John. Então, com a graça de Deus, o meu pai... Não deixou. Saiu lá do hospital, porque minha mãe tinha... Acabado de me dar a luz. Ele saiu lá do hospital, foi lá me... Foi lá no fórum lá fazer o registro do meu nome, né? E foi e colocou... Chegou lá no hospital depois. Ó, coloquei o nome dele de Wellington Carvalho. Aí minha mãe... Não, eu falei... Depois eu agradeci muito meu pai por ir. Nada contra o Elton John, mas ia atrapalhar a sua carreira, né? Não. Nossa senhora, não dá certo, não. Elton John... Poderia ter um nome artístico. Muitos cantores não fazem isso. Engraçado, porque o seu é o seu nome mesmo, né? O Elton Carvalho. Aí, você nem precisa de norma artística, não. Facilitou a minha vida. Como que é o nome do Gustavo Lima mesmo? É um nome nada... Nivaldo. Olha aí. É Nivaldo. Poderia ser o Tom John o seu nome. Era só mudar. É um trabalho que eu ia ter que caçar outro nome. Aí eu ia plagiar o nome do Elton. Mas, enfim. Minha vida inteira, graças a Deus, eu tive esse feeling, essa vontade. Até que um dia, um amigo nosso falou assim, não, vocês têm que mudar de rumo, de estilo, porque o rock estava acabando naquela época de 2005 pra frente, o rock estava... E vocês ficaram quanto tempo na banda? Ah, não lembro. Acho que foi uns 4, 5 anos que a gente ficou. Um tempo bom. Mas a gente intercalava com um showzinho de boteca que cantava o sertanejo, né? Qual era o nome da banda? Banda Casos. Casos? É. E a gente... Até que depois a gente fez essa transição pro sertanejo, devido à mudança de mercado, né? Senão a gente estava no rock até hoje, se o pop tivesse bom até hoje. E você sempre foi o vocalista? Sempre, sempre fui. E a banda era seus amigos? Como que era? É, a gente juntava os amigos na escola e fazia a banda de rock. Tinha... A gente, às vezes, intercalava os músicos, né? Enfim, tinha... Era uma equipe boa. Era legal, a gente tocava bastante coisa legal. Mas a região aqui, o forte mesmo é o sertanejo, né, Wellington? É, mas em 2004, por aí, 2005... Era forte o rock, 2003, era só banda boa. O J-Quest estava ali estouradão, o Capitão Inicial, rolava muito Nirvana, hein? Skank. Skank. É a época maravilhosa. Adorava. Mas eu falo de região aqui, o pessoal parece que, não sei se é... Atualmente, sim. Atualmente é mais sertanejo, né? Atualmente é o Brasil inteiro, né? Tirando os estados do Rio, que é muito pagode, samba, o estado de Manaus, que é mais... Outros estilos, enfim. Aqui, pra cá, é sertanejo, não tem como fugir. Mas vocês fizeram essa transição aí, fazendo uns showzinhos nos bares e foi... Cara, aí foi quando o Edidane entrou na nossa vida, o Edidane Barbosa, ele... Nossa, o Edidane me ajudou muito. Eu tinha uma dupla, depois a gente fez a banda e um dos integrantes da banda, o Vitor, eu e ele, a gente formamos uma dupla sertaneja chamada João Victor e Wellington. E aí a gente gravou o nosso primeiro projeto. Rapaz, a gente saiu de loja em loja em São Gotardo, de empresa em empresa, de pessoa em pessoa, pedindo, pelo amor de Deus, me arruma qualquer quantia, porque a gente precisa gravar o nosso primeiro CD. Na época, eu acho que, se eu não me engano, eu acho que éramos um dos únicos, ou se não, os únicos a seguir carreira profissional aqui em São Gotardo. Acho que a gente foi o precursor do sertanejo universitário em São Gotardo. Antes tinha, era banda de rock, banda de pagode, essas coisas. Acho que a gente foi o precursor. Se não for, vocês comentem aí, pelo amor de Deus. Mas foi legal. Aí a gente, depois com muito curso, a gente gravou o nosso CD. Acho que fomos os primeiros a gravar um CD profissional mesmo, sertanejo universitar, aqui na região, em 2000, acho que em 2008, se eu não me engano. Foi um sucesso. Muita gente começou a ouvir nossas canções, começou a fazer um certo sucesso. Todo mundo cantava uma música nossa chamada 24 Horas. E aí a gente foi fazendo o nosso nome. Uma palinha aí, só pra gente lembrar dessa 24 Horas. Tô te apertando. 24 Horas pensando em você, vida dividida entre você e o prazer, já não sei o que eu faço com essa solidão. Aí vai. Eu lembro dessa música. Eu lembro. Já tem um tempinho bom, que eu não canto ela, já tinha esquecido. Aí o burburinho foi acontecendo, as ratas foram tocando, aí o Didani foi e começou a ajudar a gente. A gente começou a tocar nas exposições. Imagina, nós era novinho na época, a gente começou a tocar em exposição agropecuária. O Didani confiou na gente. A gente foi em várias exposições com o Didani. Foi muito legal. Foi o professor mais conhecido, né? A dupla, você. Sim. Aí foi passando o tempo, até que um dia a gente foi na casa do Didani de novo. Didani sempre presente. Cara, o Didani, vocês não têm ideia da força do nome dele no Brasil. A gente com a banda Neste Vila, a gente roda o Brasil em vários estados. É onde a gente vai, a gente conversa. Ah, de onde você é? Aí eu falo, eu sou de São Gotado. A terra do Didani. É assim que funciona. Ele é referência, gente. Principalmente no meio musical. A gente acompanha, assim, nas redes sociais. Ele tem vários amigos, né? Assim, cantores que vêm pra cá dentro da casa dele. Sim. Assim, uma grade de artistas. Eu acho que todos do Brasil já passaram na casa dele. E comeu o frango lá dele. O pé de frango, que é fine. Esse frango caipera ainda não come, não. Cara, aí um dia o Didani tava lá na casa dele. Ele e o Roncalli, da rádio, falou assim, vamos lá na casa do Didani, que a banda Neste Vila tá lá. E antes da banda Neste Vila, todo artista que ia lá, ou o Roncalli me chamava pra ir lá, ou o Didani me chamava pra ir lá. Você tava sempre presente. Ele nunca me esqueceu de mim. Nunca. Sempre lembrou de mim. O Roncalli, ele. Sempre. Vamos lá, que você tem que conversar com ele. Eles me ajudavam a fazer network com eles. O que o Didani ia ganhar com isso? Nada. De bom coração, ele me ligava. Vai lá pra você conversar com ele. Você conversando com ele, você vai ter um contato. Quem sabe ele te ajude. Nesse dia do Neste Vila, tava a banda lá, fazendo aquele network básico, né? Conversando com o Didani. O Didani perguntando de quem que era filho. Olha, né? Cara, e aí, olha que doideira. Eu sou um fã da banda. Eu cresci ouvindo banda Neste Vila. Banda Neste Vila tem mais de 20 anos, a banda Neste Vila, né? Ih, muito forte aqui na região, né? Todo mundo sabe as músicas. Cara, e eu era muito fã da banda. Eu sabia toda a discografia, eu sabia a história da banda inteirinho. Nossa, me veio uma memória que agora deu um ano pequeno de excursão por um show deles lá na matutina. Olha que doideira. Quando eu era pequeno, assim, né? E já era famosos mesmo, assim. E aí, cara, eu chego até a arrepiar. Diz que o pessoal tava lá na casa do Didani. O Didani falou assim, não, conversa com esse aí. Olha pra você, o tanto que o Didani tem um coração bom. Aí chegou e falou assim, Glaucio, que é o empresário da banda até hoje, ouve esse menino cantando. Ouve esse menino cantando. E como o Neste Vila era, e é até hoje, a minha referência musical, a minha voz é muito parecida. Porque a referência, ela condiz muito do jeito que você canta, sabe? Se você cresce ouvindo o Milionário José Rico, você vai ter um certo nuance parecido com o Milionário José Rico. Se você canta igual o Daniel, sua voz vai ser mais médio-grave. Mas assim, é uma coisa mais romântica, né? Assim, podemos falar. Se envolve não só o jeito de cantar, se você tem como referência, desde o Petitinho, um certo artista. Mas você também desenvolve o estilo musical também, como aconteceu comigo com o Neste Vila. Entendi. Eu virei um cantor romântico, que canta grave, igual o cara, porque eu fui crescendo. E era Eduardo Mello o nome do vocáculo? Do antigo vocabista, né? Cara, aí eu cantei lá, se eu não me engano, era... Teu olhar invade minha alma, teu sorriso me acalma, me prende a você. Cantei. Cara, mas... Parece... Você canta bonito demais, tá? Gostou demais. E esse é o produtor. O empresário, né? O Glaucio. Você canta muito bonito. Por que ele achou que eu canto bonito? Porque ele estava condicionado também com esse tipo de gosto. O cantor... Banda que canta grave, com várias vozes, romântico. Ele viu em mim um artista que se enquadrava no que ele achava que era bom. Porque é muito engraçado isso para o PH. O que é bom para você não é bom para mim. Mas como assim? Por que é bom para você, então? É porque você condicionou um gosto. Através das suas referências, através do que você viveu quando você era novo. E para você desenvolver um gosto musical, é assim que funciona, né? E ele desenvolveu dessa maneira. Aí passou um pouquinho do tempo e ele me chamou lá de fora. E o meu companheiro de dupla junto comigo. Vocês ainda eram uma dupla. Eu estava lá cantando e ia fazendo um dueto maravilhoso junto comigo. E ele chamou só eu. E aí eu fui lá para o canto com ele e pensei... Esse cara quer comigo, né? Aí ele falou assim, cara, eu tenho que te levar para a Goiânia. Vamos para a Goiânia, eu vou te levar lá e eu vou te empresariar como cantor solo e tal, e tal, e tal. E aí passou um tempo, né? Depois eles foram embora. Passou um tempo, eu fui e resolvi ir para a Goiânia, como ele falou, né? Fui para a Goiânia lá com ele. Cheguei lá, conheci todo mundo e tal. Mas aí você já foi sozinho, já tinha tomado a decisão de encerrar a dupla. E a dupla já não estava dando muito certo mais. E a gente acabou optando em cada um seguir para um rumo. O Vitor virou um grande engenheiro. Ele foi para o Brasil, ele formou numa faculdade maravilhosa lá e se transformou num grande engenheiro. Hoje está muito bem. Foi para outro caminho, né? E ele é um artista sensacional até hoje também. Fui para lá, para a Goiânia. Cara, e olha que interessante. Chegou em Goiânia, eu, como o empresário tinha uma vida muito corrida com a banda Neste Ville, acaba que estava demorando um pouquinho para a minha carreira de cantor solo deslanchar. Porque demora, demora muito tempo, até que você desenvolve um produto bacana, até que você começa a vender show, demora muito tempo. Aí eu cheguei no Glaucio e falei assim, Glaucio, eu estou muito ocioso. Cara, deixa eu virar o road da banda, cara, ou o músico da banda, qualquer coisa. O road é aquele que enrola fio e leva água, né? Não era nem cantando. É, eu queria fazer network, eu queria estar lá, eu queria estar no meio. E você tinha mudado para Goiânia nessa época, ou estava indo e vindo? É, praticamente eu mudei, porque eu ficava muito tempo lá. Cara, aí eu não tinha essa vaidade, não. Eu queria estar no meio deles. Era a minha intenção, porque eu gostava muito, me identificava muito com o estilo deles, com a banda também. Aí eu fui, não, vou te ajeitar para você ser o músico. Aí eu comecei a ser o violonista da banda, que eu sou músico também. Tocava as músicas da banda, e no meio do show, eu fazia aquelas caras de box, um sorriso. Talvez alguém olhava para mim, eu fazia caras de box, e lá na frente dançava junto com o vocalista e tal. Eu estava me chamando a atenção ali. Eu queria, eu não era nem aparecer, eu queria mostrar o meu trabalho, poxa. Estava largando a minha família aqui, largando... Não, mas de certa forma não é ruim falar aparecer, é, é, assim. É, assim, a gente que vive disso, precisa aparecer mesmo, para o público. Eu queria, eu queria ser reconhecido. Aí, cara, e aí o vocalista lá era bem parecidão, né, pra caramba, né. Aí tinha as horas de tirar foto no camarim. Aí a banda ia para o camarim, né, aí tinha um local lá onde os cantores tiravam foto com as pessoas, né. E aí tirava, toda vez que ia tirar, ficava só eles lá e de repente começou a eles falar, se eu quero tirar foto com o violonista também. E eu, uai! Comigo também, é. Cara, e começou a ficar recorrente, cara. Toda hora, junto, começou a juntar e de repente eu estava um monte de gente querendo tirar foto comigo também. E aí o empresário começou a entender aquilo. A observar aquilo ali. É, aí o vocalista foi e resolveu seguir um outro rumo, né, o vocalista da banda. E aí eu recebi o convite do empresário, você quer ser o vocalista da banda? Eu estava acostumado a tocar pra quê? Pra duas mil, três mil pessoas aqui na região. Eu falei assim, vou, e aí quando eu cheguei lá era pra cantar pra sessenta mil, pra cinquenta mil. Você nem pensou duas vezes não, né, Werner? Eu vou, vou, né. Eu tenho certeza que eu vou. Foi uma alegria muito grande pra minha vida. Mas foi por que ano? Dois mil, cara, eu acho que dois mil e onze por aí. E aí, e aí, eu acho que foi por aí. Dois mil e onze, dois mil e dez, acho que foi dois mil e onze por aí. E aí eu fiz um, comecei a tocar com a banda, comecei a ser muito bem aceito. Tive, claro, de muitas dificuldades, né. É, você peitar uma banda nacionalmente conhecida, assim, você começar a dar entrevista em programa de televisão, começar... É, e que ele não tinha as fãs do outro cantor, né, do outro vocalista. Tinha a comparação, cara. Isso me arrebentava. A comparação... O ser humano chega a certo ponto que ele é muito mal, olha o que. Por exemplo, eu falava assim, nossa, isso aí... Isso aí é desse jeito, isso aí dá nem credo, esse cara aí não presta, não. O bom é o outro. Nas redes sociais, o que tinha antigamente era Facebook, era Orkut, e tinha Facebook também. O Orkut tava acabando e tava entrando no Facebook. Tava começando o Facebook ali. E aí, eu via demais isso. Quando eu postava alguma coisa, algum show, tava descrito lá embaixo, não, cara, esse cara aí não, Deus me livre esse cara. Mas tinha os comentários positivos também, né. Bom, é, tinha os... A maioria era positivo. Mas eu era novo, cara. Eu tava me condicionando mentalmente ainda. Tava me desenvolvendo pra tentar... Pra tentar, vamos dizer assim... Encarar isso de uma forma mais leve. Encarar psicologicamente, né. E aí, isso me arrebentou muito. Até que eu consegui me estabelecer, a minha cabeça entra no lugar. Aí foi melhorando. Aí o pessoal de São Gotardo começou a me apoiar. Por que que a gente dá tanto valor na nossa cidade, né? Porque as pessoas... O lugar bom é onde tá as pessoas que você ama. Então, aqui é o lugar que eu amo estar. Porque aqui tá as pessoas que eu amo. Meus amigos, as pessoas que eu amo. Ah, os que te apoiam de verdade ali, né. O Ardakis fala que... Aquele ditado que fala que o santo de casa não faz milagre. O milagre, ele é muito complexo. O que que é milagre na sua cabeça? Né, milagre pra mim é tá 20 anos na carreira firme. Viver disso até hoje, como eu vivi. E onde eu vou, sou muito bem recebido. Sou muito bem tratado. Olha pra você ver. Fui contratado pela terceira vez na FENACEN, cara. Tô na terceira... Eu pedi minha esposa em casamento no palco da FENACEN, cara. Não, é que legal. Não sabia, não. Foi. Você tava fazendo um show e pediu ela em casamento? É, eu fiz um show na FENACEN também como cantor solo, né. Como o Elton Carvalho. Quando eu saí da banda, né, vai chegar lá ainda. É. Aí, cara, foi... Vamos voltar um pouquinho? Tava dando muito certo. Minha carreira tava indo muito bem. Aconteceu algumas coisas e eu resolvi, então, seguir carreira solo. E aí o empresário, mais o antigo vocalista, eles se acertaram, mas deixando bem claro que foi eu que solicitei a minha saída na época. E aí o outro vocalista voltou. Você ficou quanto tempo nessa primeira temporada de Neste Vídeo? Cara, eu fiquei uns... Se não foi quase, foi uns sete anos que eu fiquei ali. Muito tempo. Então você ficou até 2017, por aí? Por aí. É, por aí. E aí eu saí da banda. Cara, quando eu saí da banda, o que tinha de gente falando... Nossa, até que enfim, elas deram um pé na bunda desse cara. Nossa. E aí, cara, que lá me machucou muito. Eu meio que entrei numa depressão, cara. Porque isso tinha afeto e eu não era preparado ainda psicologicamente. Eu era um cara muito ingênuo. Eu era muito novo. O pior... Não tinha importância pro povo de fora falar, mas quando o povo daqui de dentro começou... Muita gente daqui de dentro começou a falar, aí me arrebentou, cara. Aí me deixou bem pra baixo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala. A gente acha que uma palavra não tem valor. Você não tem noção do que é forte na vida de uma pessoa. Mas hoje eu aprendi... Você poderia ter desistido, né? Assim, muitos desistem. Com certeza. Diante das críticas, diante de coisas... E às vezes não são comentários, assim, saudáveis, né? Não é uma crítica construtiva. É um negócio pra ofender mesmo, pra deixar... Isso. Ô, PH, mas a questão é que muitas das pessoas não entendem. Tem gente que vai falar assim, ah, mas você pode importar com crítica dos outros. Não, Wellington, tá certo. Mas na época eu não tinha essa maturidade pra entender isso. Não é simplesmente, ah, você não tem que esquentar a cabeça com o que o povo fala. Não é simples assim. Você tem que desenvolver um autoconhecimento. Você tem que entender por que a pessoa tá te criticando. É um esquema mais complexo. Então é melhor não falar. Eu, hoje, se eu não for ajudar o próximo, eu também não atrapalho. Principalmente falando dele. É, aí, depois, saí da banda e comecei a desenvolver um novo projeto. Comecei... E aí eu fiquei meio pra baixo mesmo, cara. Porque... Você chegou a fazer terapia, cuidar da... Fiz, fiz terapia com alguma... Acho que foi com a Mônica, não sei. Ela é muito boa, cara, aqui em São Paulo, tá? Já vi falar. Ela me ensinou uns esquemas brabo lá, viu? Aí eu fui seguir carreira solo e aí eu tava precisando de uma música pra lançar, cara. E aí eu lancei... Um dia que eu tava lá no meu estúdio, é... Porque eu tive que abrir um estúdio pra dar aula. Porque eu voltei do zero pro PH. Então o estúdio nasceu aí... Dua necessidade. Quando você saiu do Nashville. É, eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu... Eu larguei de palcos com 60 mil, 50 mil pessoas, 30 mil, pra cantar pra 10 pessoas em boteco de novo. Eu fiz isso de novo. Voltei a cantar pra 10 pessoas nos botecos. Aí tem gente que fala, mas você é louco? Falei assim, não sou. Eu precisava fazer isso. Isso me transformou no Elton Carvalho que eu sou hoje. E o que que de fato te fez sair do Nashville? Alguns fatos, vamos dizer assim, que foi questão de melhorar psicologicamente. Eu tava num estado na época que eu não tava com a cabeça muito boa. É, e viajar pra todo lado. Provavelmente não ficava muito aqui em São Gotardo. Eu acho que eu não tava dando meu 100%. E isso me dava uma sensação de tédio. Sabe? Na minha opinião, o mal da atualidade não é a ansiedade. A ansiedade é um sintoma. Sabe de quê? Do tédio. Hoje a gente tem tanta informação, mas tanta informação, que a gente tá sempre no tédio. E o tédio te dá a sensação de que você não tá sendo útil. E quando você tá com essa sensação, você tem vários malefícios. Eu tava com essa sensação. Eu pensava assim, nossa, eu posso doar mais o meu talento. Eu posso somar mais com o meu talento. Por que que eu não tô somando? Na época, a gente tinha acabado de gravar um DVD em Goiânia, no teatro. Lá um super DVD. A gente gastou uma nota num DVD. Quase meio milhão de reais num DVD que a gente gravou. Lançado pela Warner Music. A gente fez um grande DVD. E aí tava demorando muito pra ser lançado. Porque o processo é demorado mesmo. Você tem, dependendo do produto, demora até dois anos pra ser lançado. Nossa, é assim? É, demora. Antigamente era pior ainda. Porque os processos, antigamente, não tinha inteligência artificial. A maioria era mais complicado. Hoje é mais rápido. Mas antigamente era muito demorado. E enquanto o projeto não saía, não tinha como a gente ir pra televisão pra divulgar o trabalho. E tinha pouco show. Como tinha pouco show, a gente ficava muito ocioso. Ficando muito ocioso, aí eu... Cheguei num ponto que eu falei, não, eu preciso sair. Preciso colocar minha cabeça no lugar. E eu tinha uma sensação também, PH, que eu ficava na cabeça, sim. Será que se o Eduardo Melo voltar... Eu nunca falei isso. Mas será que se o Eduardo Melo voltar, será que a Bando explode? Eu sempre ficava com isso na cabeça. Você tava com um senso de inferioridade. Não, não é nem coisa ruim. Eu sou do seguinte. Se eu não puder somar na vida ou num projeto, se eu sentir que eu não tô somando, e eu peço pra sair. Mas você acreditava que com você não estouraria? Eu ficava pensando. Ficava pensando assim, senão aqui... A banda Nesteville... Eu ficava pensando assim, eu acho que se o Eduardo voltar, a banda vai explodir. Então eu ficava com aquele trem assim... Eu tô atrapalhando. Eu ficava com esse negócio na cabeça. E acaba que isso aí, por estar na sua cabeça, a energia puxa pra isso mesmo, né? Assim, e de certo ponto, era compreensível o PH, porque tinha um certo nexo, que realmente, se ele voltasse, ia se conectar tudo de novo, né? Era essa a formação, a segunda formação, que o Eduardo Melo era a segunda formação. Teve uma primeira. Teve uma antes ainda. Eu pensei, deve que vai voltar. Aí, eles tentaram, né? Foi no começo, quando eles voltaram, cara, foi bacana. Deu um burburinho bom pra eles lá. Falei, ó, graças a Deus. Não sentindo de maneira alguma inveja, eu fiquei feliz, aliviado, né? Porque quando você faz o bem pro outro, que ele volta pra você, eu me senti como se eu estivesse fazendo uma coisa boa. Mas as pessoas não viram assim. Passei por aquilo, tudo passou. Até que eu lancei, pensei, não, eu preciso lançar, depois que eu virei cantor solo, eu preciso lançar uma música. E você voltou, abriu o estúdio, começou a fazer os shows nos bares. Eu tive que abrir o estúdio, cara. Essa parte eu não posso deixar de falar. Eu comecei a dar aula, cara. Comecei a dar aula de canto, que eu sou muito bom professor, assim. Eu acho que eu sou até bacana como vocal coach. É isso que é vocal coach, tá vendo? Vocal coach, eu fiquei... Ah, Wellington, o que é a diferença de vocal coach com o professor de canto convencional? O vocal coach, ele é um preparador vocal. Ele te demonstra trejeitos, comportamentos, formas, pra você desenvolver o canto. E o professor de canto, ele usa de artifícios e exercícios convencionais pra poder fazer você desenvolver ali. Então, uma pessoa que não nasce com talento pode virar cantor. Cara, o que que... O que que é talento? Também é inteligência artificial. BH, o que que é talento pra você? Não, no caso, eu vou cantar aqui agora pra você. Eu só não cantei pra não te deixar sem graça. Entendeu? Assim, então... Pega, mas o que que pra você é talento, cara? Ah, não, você me apertou. Não, não. Não, mas é uma voz boa de ouvir. Eu acho que, assim, algumas pessoas não têm o dom pra cantar igual você desde pequeno canto. Cara, foi uma coisa que eu estudei. Eu ficava me perguntando, o que que é talento, né? Eu estudei isso, acredita? Comecei a pesquisar a respeito disso. O que que é talento? É, talento é quando você tem uma predisposição pra alguma atividade. É igual eu pra música. É. Quando você tem uma predisposição pra qualquer coisa. É, e como que a gente desenvolve uma predisposição? Quando a gente é criancinha, você tem muitos, muito mais neurônios e muito mais neurotransmissores. É, por isso que quando você é criança, você consegue absorver mais informação. É, e é na infância que você desenvolve a sua predisposição, sabe? É, pra várias coisas. Ah, mas eu tenho predisposição só pra uma coisa? Não, você tem predisposição pra várias coisas. Você pode ter, mas existe uma diferença muito grande que muitas pessoas confundem entre propósito e talento. Aí que tá o pulo do gato. O propósito é aquilo que faz você vibrar. É aquilo que faz você encarar qualquer coisa, desafiar qualquer coisa, sacrificar qualquer coisa. É aquilo que seu coração vibra. É uma coisa que tá relacionada com o divino. É o que tá relacionado com você mesmo. Ah, mas como assim com você mesmo? PH, se eu te perguntar quem é você, você provavelmente vai me falar das suas características, né? E tudo mais, né? Que você é isso, tal, 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 tal. Mas isso não é você. Isso é um condicionamento que você desenvolveu quando você era criança, PH. Mas, assim, faz muito sentido. Eu, inclusive, já falei isso aqui no PH Cash. Apesar de ter sido uma criança muito tímida, não falava igual eu falo hoje, né? Nunca imaginei fazer o que eu faço hoje. Mas eu sempre gostei dessa área. Eu sempre gostei de televisão, de rede social, de... Então, assim, quando você fala isso, pra mim faz muito sentido, porque eu fui essa criança. Legal. Que não me via fazendo isso, mas já se identificava, e hoje eu tô... Minha carreira voltou toda pra comunicação. Cara, o que que é o propósito? O propósito, tem muita gente que não entende. Ele tá ligado com o seu eu de verdade. É o que eu ia falar agora. O seu eu de verdade é quando você descarta tudo que você acha que você é. Tudo que você acha que você é. Por exemplo, eu acho que eu sou um cara comunicativo, eu acho que eu sou um cara... Eu sei mexer com rede social, eu sei mexer com aquilo, tal, tal, tal. Tô te contando o que eu me condicionei desde criança. O que as pessoas falaram que eu era. É o que eu penso de mim. Isso é quem... É o meu condicionamento. Se não, não é eu. Eu sou aquilo quando todas essas vozes, todos os seus pensamentos, você é aquilo quando não tem mais nada. Você é esse silêncio. Você é o divino. Você é aquilo quando resta só o seu instinto. É aí que é você. Ah, mas como é que eu faço pra encontrar o meu eu de verdade? Muitas pessoas focam na religião. Por exemplo, pra eu encontrar o meu eu de verdade, eu vou todos os dias na igreja matriz. Eu saio da academia, vou pra igreja matriz, fico lá todos de meus 20 minutos, vou lá, todos os dias tô ali. Tem dia que eu fico só em silêncio. Mas você tá lá. Tem dia que eu fico só em silêncio. Mas pra que que eu fico só em silêncio? Pra eu colocar a minha cabeça no lugar e voltar a ser eu de verdade de novo. Por que que tem muita gente que tem depressão, ansiedade, entre outros vários aspectos? Porque elas não param pra voltar a ser quem elas são. Um livro muito bacana que eu indico pra vocês é As 16 Leis do Sucesso, Jacob Petrie. Muito bom esse livro, viu? E outro livro dele também que eu indico muito é O Óbvio que Ignoramos. Esse eu acho que toda pessoa tinha que ler. O Óbvio que Ignoramos. É, do Jacob Petrie. Ele ensina muito isso, como você encontrar seu eu de verdade. E depois que eu encontrei o meu de verdade, porque o seu eu de verdade é o... Assim, na igreja, né? É o Divino Espírito Santo, espiritualmente falando. É o Espírito Santo. Você só vai sentir ele em você quando você se conectar com ele. Com você de verdade. como que eu me conecto comigo de verdade? É você entender que você não tem uma vida. Tem muita gente que fala assim, ah, a minha vida é muito chata. A minha vida não presta. Como assim? É a sua vida? Você não tem uma vida. Você é a vida. E Jesus fala, eu sou a verdade. O que é? Eu sou, eu não sou muito... Eu sou a vida, a verdade, eu acho que é um negócio assim, você sabe? entre um dos dizeres que ele fala, ele fala, eu sou a vida. Vocês me desculpem que eu não decoro muito não. E a morte, acho que ele fala no final, né? Eu sou a vida. A verdade e a morte. Ele comenta, eu sou a vida. Então, se ele é a vida e fez a gente a semelhança dele, você não tem uma vida. A vida passa entre você. Você é a vida. Quando você começa a entender isso, você começa a ter uma outra percepção da vida. Você está entendendo esse papo louco? Estou, 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 estou. Tem gente que eu quando eu converso com eles, eles falam, tem gente que eu quando eu converso com eles, eles falam assim, ah, ué, então tu não entende nada o que você está falando, mas eu acho legal, eu gosto de te ouvir. Mas vamos voltar na pergunta que eu te fiz. Isso. Porque você deve ter pegado alguns alunos aí que você fala, esse aí talvez não tenha esse propósito. Mas está ali cantando. Mas através das técnicas, a pessoa... Existe uma diferença muito grande entre... Estou te comprometendo, não é? Não, eu gosto, é assim. Existe uma diferença muito grande entre cantar bem, cantar bem... E eu? Não, machinço. E cantar bonito. Existe uma diferença grande entre cantar bem e cantar bonito. Então dá para cantar bonito. Entendi. Não, o contrário. O mais difícil é cantar bonito. O mais fácil é cantar certo, é cantar afinado. Entendi. Cantar afinado... Só que às vezes a voz não colabora, não ajuda. Eu te ensino cantar afinado rapidão. Cantar afinado é fácil. Vem aí em breve uma notícia. Agora que... Cantar bonito... A gente não canta nem no chuveiro, porque eu tenho todos os vizinhos. Tem muitos cantores famosos aí que na minha opinião não cantam bonito. Mas canta bem para cacete. Conte um... Não, eu estou brincando. Não precisa... Não precisa se expor dessa forma. Depois você estoura no brasil. Eu posso falar bem. Na minha opinião, o Bruno, do Bruno Marrone, ele é um dos caras que canta bonito e canta bem para cacete. Que cara ali... Ele é sensacional. O Guilherme de Sá, o antigo vocalista da banda Rosa de Saron, ele é incrível, cara. Ele é sensacional. Ele canta bem e bonito. É um exemplo de cantar bem e bonito. O só bonito ele não quer falar e nem o bem. Agora... Estou brincando, ué. Agora, cantar bem não é questão de gosto, não. É a técnica, né? É a questão. Cantar bem é uma questão de técnica. É uma questão de percepção. É uma questão de... Realmente, de condicionamento. Toda pessoa pode se condicionar a cantar. Olha para você ver que bacana. Eu saí da banda e comecei a dar aula porque eu voltei do zero, cara. Eu não tinha dinheiro para nada. Antes de você continuar esse assunto do estúdio, né? Vamos falar de um dos nossos patrocinadores. Manda bem. Que é a empresa Irmãos Cândido. Você conhece, né? Com certeza. Desde criança eu vou lá. Meu pai é pedreiro, direto eu estou lá. Sim. A Irmãos Cândido tem quase 30 anos. Quase ou mais de 30 anos. Acho que é mais de 30 anos. Deve ser. Mais de 30 anos no mercado aí nessa parte de construção, né? Sim. O Jorge está aí com a gente apoiando o nosso projeto. Jorge, junto com toda a equipe Irmãos Cândido. Grande empreendedor o Jorge. Estudei com o Jorge acho que no Balena, acredita? Não sei nem se lembra disso, mas eu vou falar aqui. Ele é que é menino inteligente. É, e lá na Irmãos Cândido tem toda a parte hidráulica. Eu vou até ler aqui. Elétrica, impermeabilização, ferragens, reparos. E uma das novidades, novidades assim, já são muito fortes, né? Que tem a parte de aluguel, de máquinas, né? Para a construção. Então assim, até que eu fui lá semana passada gravar um vídeo que em breve vai sair aí nas redes sociais, né? Mostrando toda a paridade. Tem muito equipamento lá. Então assim, já é um sucesso mesmo. Tem os containers também, que ajuda muito, um preço muito bacana, muito acessível. Eu já... A parte de aluguel, né? É. Os andames, aquela parte... Ah, tem escores. Aquela parte que faz cimento? Ah, as bitorneiras. A bitorneira. Estava fugindo da minha cabeça. Mas tem várias máquinas pesadas lá. Até os jatins de água, tem tudo lá, E num preço muito bom. As máquinas para lavar sofá, que é um sucesso. O pessoal aluga para limpar sofá. Banco de carro. É, porque tem gente que não gosta de pedir para o pessoal ir lá lavar o sofá, né? Você aluga a máquina e ir lá. Exatamente. E aí tem essa parte de locação completa já para a parte de construção e em breve, eu não posso nem ser, nem sei se eu posso estar falando isso aqui, mas vou falar. Em breve vai ter a parte de locação de equipamentos menores. Por exemplo, ah, eu preciso de uma furadeira para furar uma parede na minha casa. Vai lá, Fê. Comprei um móvel na internet, a parabuzadeira. Então assim, vai ter essa parte também em breve. A gente volta a comentar com vocês aí. E o Jorge até me abriu que a gente vai fazer algumas parcerias aí e tudo. Legal. E a gente fala de novo para vocês sobre isso, mas é uma novidade, né? Ué, é interessante. Muito prático, mas sabe o que é o legal lá dos irmãos Cândido? É o atendimento, cara. Você chega lá e eles te atendem enquanto não resolve. Ah, eu quero fazer uma gambiarra aqui. O que eu tenho que fazer? Faz isso, faz isso. Te ensina tudo. É um diferencial grande, né? É bom, caramba. Atendimento de qualidade, você ter confiança na empresa que você está e os atendentes, eles entendem, né? Do que está falando. Tem que entender. Por exemplo, eu rebentou um cano aqui, eu preciso de um cano aqui e tal. O cara entende. Nossa, eu preciso dessa curva, desse tal. Eu estou totalmente leigo. Você me manda fazer essas coisas. Eles entendem tudo. Eu já fui demais, me ajudou demais. E preço justo, que é importante também. Sim, com certeza. Precisando aí, pessoal, fica a dica. Irmãos Cândido, um abraço aí para toda a equipe da Irmãos Cândido. E vamos lá. Agora, voltando para a nossa história, precisou abrir o estúdio. Precisou. Os alunos. Tem gente, tem muitas pessoas que falam, ah, Wellington, você é doido falar isso? Não sou não, eu tenho muito orgulho de falar isso. Tipo, voltar do zero e começar a dar aula para poder me manter. E aí, cara, eu tinha um negócio que era complicado. Lidando com as críticas ao mesmo tempo. É, também. As críticas me rebentou. Eu comecei a entrar numa crise psicológica, comecei a dar gastrite, comecei a dar problema psicológico, enfim, tem um monte de problema. E o problema é que eu tinha o peso do nome. Eu era vocalista de uma banda famosa no Brasil inteiro, eu tinha o peso do nome. Eu não podia fazer show em qualquer lugar que o povo me criticava também. Nossa, voltou do zero, hein? Agora está cantando em boteco, não sei o quê. E você acredita que isso interferia até no cachê que eu pedia para o contratante? Por exemplo, se eu ia fechar um show num lugar, o contratante falava assim, ah, você voltou do zero agora e você não tem nome? Quem que é o Hélio Carvalho? Você é o vocalista da banda Nashville. Você não é, o Hélio Carvalho ninguém conhece. Voltei do zero mesmo, realmente, o Hélio Carvalho ninguém conhecia. Depois que eu saí da banda Nashville, quem conhecia o Hélio Carvalho? Aí eu tive que fazer uma estratégia gigantesca para fazer o nome Hélio Carvalho aparecer de novo. Porque antes era dupla, né? Você não tinha feito carreira solo ainda. Era João Vitor e Hélio, não era o Hélio Carvalho. Aí depois veio a banda Nashville. Era a banda Nashville. E agora é uma nova etapa o Hélio Carvalho. Aí me lascou. Eu tive que voltar do zero, do zero, do zero. E o problema é que quando você conhece coisa boa, fica difícil você voltar para trás. Quando eu me via cantar ali para dez pessoas, para cinco pessoas, cara, era difícil. Não era fácil. Foi uma fase difícil. Agora se eu tivesse condicionado desde pequeno só cantar para aquele tanto de pessoa ali era normal. Quando eu cantava para esse tanto de pessoa me dava aquela sensação assim, nossa, eu voltei para trás. E essa sensação é horrível, cara. Mas eu... Era começar do zero literalmente. Construir tudo do zero. Foi difícil. Enfim, eu fui e consegui dar uma volta por cima e um dia lá no estúdio, triste, falei assim, eu preciso compor uma música, eu preciso compor uma música. Conversei com Deus num prazo bom, como os mineiros falam. E aí Deus me deu uma luz de uma música chamada Beijo Quente, Eu lancei, aí eu fui compus essa música em dez minutos, essa música. Composição sua, então. É, composição minha, Beijo Quente. E aí a música começou a fazer um burburinho bom na região. E aí... Dá uma palinha para relembrar aí. Ela é assim... Eu quero ser novamente Aquele beijo quente quando a gente acaba de brigar O coração não entende Se é amor porque a gente insiste tanto, tanto em se afastar Dá uma tristeza, né, gente? É triste. Quem tá solteiro não é bom ouvir essas coisas, não. Essa música... Você tem que tá amando muito. Essa música, eu compuse ela, eu tava... Você tinha dado uma briga com a sua esposa. Eu tava sofrendo de amor porque a Lorena nunca me abandonou, cara. Lorena, em todas as viagens que eu fiz, eu nunca dei um motivo pra ela desconfiar de mim. Eu nunca traí ela. Eu posso falar na cara dela isso que não dá conta, né? Eu nunca fiz isso, cara. E eu tive oportunidade de todas as maneiras que você possa pensar. E, por exemplo, eu ia tocar nas exposições agropecuárias, só aparecia as rainhas das festas dando de cima de mim, as grandes mulheres mais bonitas da festa davam de cima de mim, não por causa do Ed Carvalho, mas do personagem vocalista do Nashville. Nunca fiz isso, porque se eu tivesse feito, tinha marcado eu, tinha saído um burburinho, algum assunto, e ela tinha descoberto. Nunca fiz. Por isso que ela sempre esteve do meu lado. E eu sou muito grato por isso. Acabou com o Fiel. Mas de onde veio essa inspiração então da música? Cara, da vontade de vencer na vida. Da vontade de ser alguém na vida. Não teve uma história que te inspirou assim? Da vontade de não desistir. Da vontade de seguir em frente. O meu sonho é tão grande, a minha vontade de ser reconhecida é tão grande que independente de qualquer coisa eu não desisto, cara. Ah, Ueto, mas tem que parar com isso, vai procurar uma profissão pra você fazer, vai fazer uma faculdade. Cara, o que eu recebi de gente dentro de casa, da minha família, não foi uma vez não, foi várias vezes. E eu nunca desisti. Essa é que é a minha força. E primeiramente Deus. Mas eu falo da música em si, essa Beijo Quente, você se inspirou em alguma história? Eu me inspirei nessa vontade. É, foi na vontade mesmo? Foi nessa vontade. Eu precisava, cara, eu precisava lançar uma música, eu queria continuar. E eu me vi fazendo uma coisa que não era eu. Eu não sou professor de música, poxa, eu sou cantor, eu cava que você tem na cabeça. Eu posso ser bom, eu posso ter aptidão pra fazer isso, mas isso não é eu. Seu sonho, seu propósito era o maior. É, poxa, eu posso ajudar as pessoas a aprender a cantar, mas eu não sou isso, eu não sou o professor de canto. Depois da música as coisas começaram a fluir melhor. É, aí, cara, começou a fazer um burburinho bacana, a Fena 100, o Rodolfo, que é um, vamos dizer assim, que é um santo pra mim, falou assim, o Elton, é, Molinário? É, foi o Roncalli que me levou lá também, o Roncalli me ajudou demais, nossa. Cheguei lá no sindicato e falou assim, cara, vamos fazer você cantar no domingo da Fena 100. Eu falei, não acredito, cara, eu estava todo perrengado, pensei assim, cara, o Rodolfo não sabe, mas aquilo ali, eu estava numa situação tão triste na época, cara, passando por tanta coisa triste, cara, e aquilo ali me deu um gás, cara, eu fui, aí eu comecei a olhar diferente pra música, aí eu fui cantar na Fena 100 como cantor solo, cara, aí eu falei, nossa, que massa, que é uma chave. Aí o povo começou a cantar minha música também, aí no show da Fena 100, na época, foi o recorde de público no domingo. Teve um clipe, não teve? Teve. Acho que foi até uma ex-rainha da Fena 100 que participou desse clipe, a Gabriela, a Gabriela, ela ganhou o Dijinho junto comigo. Isso, e o namorado dela, o Ian, não sei se vocês estão juntas, eu acho que estão juntas ainda, tem muita coisa que eu converso com eles. Agora eu não sei o nome do namorado dela. O Ian, é um branquinho. Não, ele deve estar junto, é um casal, Maranço. Se não tiver, Deus abençoe. não pode cortar mais. Aí, cara, eu fizera o clipe, cara, foi massa demais, foi o primeiro clipe com o artista de São Gotardo, porque foi engraçado demais. Foi o primeiro clipe com o artista de São Gotardo, cara, aqui em São Gotardo, foi o primeiro clipe, o trem fez sucesso demais. E aí, a gente conseguiu fazer esse sucesso, aí no meio do show, pensei, não, esse show é tão importante pra mim que vai ser o show onde eu vou fazer uma das coisas mais importantes da minha vida. Na minha opinião, a mais importante, eu fui no meio do show pedir minha esposa em casamento, nesse dia. Aí, eu pedi minha esposa em casamento, falei pra mais, eu acho que tinha mais de 7 mil pessoas lá, tava lotado, a importância que ela tinha na minha vida. E aí, foi um sucesso, foi muita emoção, enfim. Que lindo, né? Realmente, foi uma chave muito grande a FENACEN lá nessa época na minha vida. Se quiser aproveitar até o gancho pra gente falar um pouquinho da FENACEN. Mas vamos falar da FENACEN, então, gente. Esse gancho ia ser em outro momento, mas a gente pode falar da FENACEN agora. Eu queria falar um pouquinho da FENACEN, porque você me perdoa, o PH, atrapalhar isso. Imagina. Mas a FENACEN esse ano, gente, vocês podem esperar, vai ser um esquema diferenciado, né, PH? Eu sou desuspeito pra falar da FENACEN, que eu gosto desde pequeno mesmo. Estar hoje como apresentador da festa, pra mim, é um orgulho gigante. Você não faz ideia do quanto eu me sinto realizado de estar ali. Eu também. e esse ano, assim, eu sou fã, não tem como eu não falar o contrário. Sim. Vai estar a primeira vez que vai ter aí dois shows quase todos os dias, né, de quarta a sábado, dois shows todos os dias. E o legal é que vai ter os Esquentas antes, né? Vai ter a Cavalgada antes, vai ter o baile da Rainha, né? Esse ano tem essa novidade que o baile da Rainha é antes, que vai ser e vai ser um grande baile, vocês podem esperar, vai ser um baile diferenciado. Qual o nome da atração mesmo? João Pedro e Cristiano. João Pedro e Cristiano. Eu não conhecia essa dupla. E esse tem muita música bonita. Eles gravaram a música nossa do Nashville, que é a Pulta da Vida. E esse tem muita música bonita. Se eu estiver aqui, eu quero ir no show deles. Vocês vão abrir a FNACEN, né, o Elton, com a banda Nashville. Acho que é o primeiro show. ou não tem definição? Eu acredito que sim. Mas tanto faz. O Rio Negro e Solimões é muito amigo da banda. A gente é muito amigo, o Rio Negro e Solimões e a banda. Já foram muitos shows que a gente fez juntos, a banda Nashville e o Rio Negro e Solimões. Então a gente tem uma certa intimidade com a galera. Vamos gravar uma música com eles, viu? Olha aí, que legal. Daqui a uns dias. A gente já gravou com o João Neto Frederico. Vamos gravar com o Rio Negro e Solimões. Já saiu a música? Já. Perdi você com o João Neto Frederico. com o Nashville e perdi você com o João Neto Frederico. Muito boa. Tá no Spotify, tem todas as plataformas digitais. Vamos ouvir aí, galera. Quebra esse gai pra nós aí. Gente, o Elton, a Fenasen, esse ano, assim, eu acho que ter dois shows todos os dias é uma grande virada de chave mesmo. Com certeza. Né, a gente pode, vamos fazer a grade aí. Vamos ver se você vai lembrar de tudo. Ah, lembro de cor. A gente vai fazendo de novo. O Rio que eu também às vezes não lembro, mas vamos. O Nashville, eu sei. Ó, o primeiro dia, Nashville, estamos aqui como vocalista. Rio Negro e Solimonte. Sim. Quarta-feira, Lawana Prada e Jorge Matheus. Você decorou mesmo. Quinta-feira que eu falei, né? Falei quarta, falei quinta. Eu falei certo? Falei quinta, né? Sexta-feira. Vamos lá. Rapaz, não sei de qual. Murilo Ruf. Murilo Ruf, eu não sei de qual. E Raça Negra. Agora, sábado, Jota Quest e Mayara Maraís, que é uma das que eu gosto muito também. Top. E fechando. O show do Jota Quest tá diferenciado, viu? Vinte anos? É, tá um esquema diferente. Se eles valem a pena, eu acho que é o Jota Quest vinte anos. Não é que ele, tem muita gente que fala, ah, mas o Jota Quest veio muitas vezes na Penacen. Não, mas ele tá diferente. Vale a pena ir. É um show comemorativo, né? Da carreira deles. Tá diferente pra caramba. Eles tiveram recentemente empatos, o trem lá foi brabo. É, eu vi mesmo. E pra fechar, domingão, Luan Pereira. Então assim, é uma grade pra agradar diversos tipos de público também, né? Tem as novidades, vai ter o camarote individual, o baile da rainha aí vai ser numa data antes da festa, né? Dia 6 de julho. Então assim, já vemos grandes avanços aí, né? Luan Pereira, eu acho que é o, eu acho que vai ser um dos dias que vai dar mais gente. Não só porque é de graça o dia, mas ele é a, ele é a escolha da Som Livre, né? É um dos maiores gravadores do Brasil. Ele, o Luan Pereira, ele, ele não tá vindo com brincadeira. Esse cara aí, tem muita gente que fala, mas ele tem só que as musiquinhas de TikTok. Não, cara, o show dele é muito bom. Tem, tem moda de viola, tem... Tem uma voz grave, né? É uma voz diferente. Vale a pena, o show dele é bom. Pra caramba. As crianças gostam muito dele, viu? Gosta, eu acho que é semelhante a Ana Castela, assim, eles são amigos, né? E tudo. Então assim, dá pra, pode esperar que domingo vai ser um dia muito bom também. Pessoal, muita gente critica, né? As escolhas, Wellington, mas a grade é realmente estudada, né? A produção faz uma organização ali pra atingir diferentes públicos, né? E ser uma festa grandiosa, do jeito que a FNAF aí merece. Ô, P.H., mas todas as exposições do Brasil estão passando por um problema muito sério. Tá tendo mais demanda, mais shows, de que é artista famoso. O brasileiro, ele tá muito exigente. Ele não tá, é... fazendo qualquer artista ficar famoso, mas... Antigamente, principalmente na época do Arrocha, você vê que de mês em mês saiu um artista famoso. Agora tá difícil, cara, o cara fazer sucesso hoje. Você pode ver que as exposições têm mais ou menos os mesmos artistas. Porque não tem mais artista consagrado, cara. Então, as exposições estão passando um aperto com isso. E os artistas que têm, estão com a agenda super, hiper, mega lotada. Esses artistas que a Finacém fechou, eles custaram a fechar. E ainda fechou com muita, muita, muita antecedência, cara. E chega perto dos shows aí, eles têm vontade de querer cancelar. Mas não pode a multa, a resursória é violenta, né? Porque se não tivesse, elas cancelaram. O artista hoje, o PH, ele não tem direito de adoecer. Eu, pra ser sincero, eu não queria ter a vida do Gustavo Lima. Não queria. Aqui, cara, ele não pode inflamar a garganta. Ele não pode dar uma dor de barriga. Aqui, cara, não pode. Se ele ficar sem um show, ele é multado pra cacete. Ele não tem um problema jurídico violento se ele não fazer um show. É bom você explicar isso, porque muita gente não entende como que é feita essa grade, essa questão aí das negociações. Acha que é só, não, traz fulano. Não é bem assim. Não é. É difícil. É difícil. É um monte de variável. Além disso, os artistas, os poucos artistas que têm, eles estão super faturados. O valor está muito alto. Muito alto. Até um que não é tão famoso, está com o valor lá em cima, porque é os que têm. Tem demanda, né? Tem mais demanda, tem muita demanda de que, né? Produto. Então, o que está acontecendo é isso. E aí tem exposição que não consegue levar, como é que vai dar conta? É custo-benefício. Agora a Fenascenta tem condição. E trouxe uma grade sensacional. É, e são, igual eu falei, dois shows por dia. O passaporte está sendo vendido aí. Começou no valor de R$250,00. Podendo ser parcelado aí até quatro vezes. Que bom. Vocês podem comprar online ou nos pontos de vendas oficiais. Online é no site Guichê Web. A gente deixa o link aí para vocês. Vai estar top demais. Vamos fazer acontecer uma festa sensacional aí. É, muita gente falou assim, mas eu queria tanto que a Simone Mendes visse, né? Porque ela é uma artista que está no auge. Cara, ela não tem agenda. Daqui três anos ela não tem agenda. E todos os shows dela, é que é valor lá em cima. É milionário. Ela está estourada, né? É um trem, assim, de louco. Mas a gente tem lá a Ana Prado, que é um sucesso também. Ah, maravilhoso. Eu achei muito interessante e foi muita sorte o sindicato ter conseguido. Foi sorte. Ela está num momento assim... A Ana Castela, ano passado, eles conseguiram pegar ela porque ela estava na baixa quando contratou ela. Por isso que conseguiu. Quando chegou a Ana Castela em julho aqui, gente do céu, eu nunca vi nada parecido. É coisa de louco, né, cara? Foi, que ali foi loucura. Muita gente. Louco. Rodovia congestionada, pensa. É um trem muito doido, cara. Eu posto muita coisa da FNAS aí nas redes sociais, então sempre tem seguidores de fora que comentam, né? Outro dia eu postei alguma coisa, não lembro o quê. Aí o rapaz comentou, falando assim, nossa, eu fui nesse show. Mas assim, foi horas pra chegar. Foi um rolê pesado, porque assim, a gente não esperava que ia ter tanta gente. O pessoal de todas as regiões vieram. Foi bem legal. Acho que vai ser difícil voltar aqui na região. E vocês estão preparando um showzão aí pra estreia da FNASEN? Com certeza. Os nossos grandes sucessos a gente vai tocar. A gente tem muito sucesso, né? A banda Neste Vila tem sucessos maravilhosos que a gente vai relembrar. Tem muita gente que não lembra de muitos sucessos nossos, mas vai se apaixonar lá com esse repertório que ele é incrível. Eu amo. Vocês podem dar em tempo. Arruma uns crush até lá, um casal aí, que o negócio é pesado. E depois vem o Renan que sou limões também, aí regaça tudo. É uma grande estrutura que a gente anda, né? É bem bacana. A gente anda... Não, vocês vão ter que ser o primeiro show mesmo. Tomara. Porque vida solteira se importa. Eu tô querendo. Eu tô querendo. Assim, primeiro fica uma coisa mais romântica e tá, depois o pessoal é estravado. Isso. Bate na sola da bota, no pé. Vai ser meio apaixonado mesmo. Eita, eu falo umas coisas até a hora que eu passei aí. Pra que isso? Pra que que eu falei? Não, olha só. Mas voltando lá, no beijo quente, as coisas começaram a melhorar, né? Melhorou, a gente começou a fazer mais shows devido a... Porque a propaganda da festa, cara, ela é muito forte, cara. Quando você canta na Fena Cens, você é outro artista. Aí eu não era mais um artista de boteco de novo. Eu saí do Neste Vídeo e canta em boteco. Oh, perdão. Tem que falar perto. Pega esse microfone aqui. Tem que falar perto. E aí eu comecei a ser artista de exposição de novo. Artista de grandes festas de novo. A partir dali a gente começou a fazer grandes eventos novamente, né? O Elton Carvalho começou a ficar mais aparecido. Comecei a lançar novos projetos. Comecei a conseguir mais patrocinadores. Que é difícil achar patrocinador quando você tá lá embaixo, cara. Quando você não tá sem nome. É, pra pessoa apoiar mesmo. É difícil pra caramba. Ninguém conhecia o Elton Carvalho. O povo conhecia Banda Nashville. E todo lugar que eu ia eu tinha que falar ex-vocalista da Banda Nashville. Querendo ou não dá uma sensação triste, né? Um negócio assim ex, né? É porque é ex. Tem que explicar, né? Porque ex é ruim, né? Então dá essa sensação. Porque senão o povo não sabe quem era eu. Quem que é o Elton Carvalho? O ex-vocalista da Banda Nashville. Eu fiquei meio que rotulado, né? A gente foi crescendo, foi crescendo e, enfim, aconteceu várias outras coisas. O meu estúdio também foi crescendo. A gente tava com centenas de alunos já. Lecionei pra centenas e centenas de alunos. Foi muito bom. É, enfim. Hoje, passando o tempo, o vocalista da Banda da Nashville, né? Solicitou a saída. Não sei o que aconteceu. Hoje não perguntei. Não quis perguntar também. E aí eu recebi o convite novamente pra ser vocalista da Banda. Mas você ficou em carreira solo aí... De 2017 até 2023. Há uns 5 anos. E agora de volta a Banda Nashville. Ah, com certeza. A gente tá com uma expectativa maravilhosa. A gente tá lançando agora... Vai lançar... É o seguinte, esse projeto que a gente vai lançar agora chama Nashville e Amigos. É um projeto onde a gente grava várias canções e cada canção a gente grava com um artista diferente. E aí a gente vai fazer vários singles, os singles é uma música separada, né? E aí a gente vai fazer várias músicas separadas e vai gravar cada uma com um artista famoso. A gente já gravou com o João Neto Frederico, como eu disse, que é a Perdi Você, que você pode encontrar em todas as plataformas. Nashville e o João Neto Frederico, grandes amigos nossos. Perdi você. Eu tô com a impressão. Essa música já foi gravada, né? Sim, essa música era do Guilherme Santiago. É, porque eu... Ah, eu sei qual é. É. Eu já ouvi muito ela. É, a gente tá pegando músicas que têm mais a ver com a cara da banda, sabe? Difícil achar música com a cara da banda. Então, a gente tá pegando músicas assim e a gente vai regravar vários sucessos. Para ouvir, tomando um. Mais ou menos assim. Fazer uma playlist assim. Mas o povo não gosta de beber cachaça escutando Nashville, cara. Depende, se estiver sofrendo alguma coisa. O povo... Nossa, agora eu falei isso. Não é que é só sofrendo, mas assim, às vezes é uma música apaixonada. É também. O Nashville, a gente sofreu uma época com elitização, você acredita? Chegou uma época que o Nashville era um romântico elitizado. E depois... Como assim? É, por isso que mudou. Era Nashville. Era o jeito de escrever. Era Nashville. Ah, tá. Aí o empresário inteligente foi pensando não, né? Tem que ir brasileiro, extra, né? Tem que humanizar isso mais, senão vai ficar muito elitizado esse negócio. E realmente, quem estava ouvindo mais a banda através de estudos que a gente fez na época eram pessoas de alto nível financeiro, né? E aí mudou o nome para Nashville. Não existe Nashville. O que é o significado? Nashville é uma... É o nome de uma cidade dos Estados Unidos. Nashville. Aí... É porque o Nashville começou como banda Couthring. Entendi. Couthring Hall, que é o tipo que as Rock é que as Couthring de antigamente. E aí... Por isso que surgiu esse nome, né? O empresário da banda, ele foi empresário de vários artistas famosos, entre eles o P.O. Box, não sei se você lembra deles, a música que você tem certeza, você lembra? Que é aquela assim... Tô viajando na onda dessa menina. Essa música fez muito sucesso. entre outros vários artistas que ele foi... Fez sucesso na época. E aí ele fez sucesso com a banda Nashville também. Ele é muito inteligente. E ele resolveu embrasileirar o nome da banda, por isso que a banda ficou tão nacionalizada, tão embrasileirada, né? Nesse projeto que vocês estão gravando agora, é Nashville e Amigos? Que você falou. João Neto e Frederico, você pode contar spoilers aí de alguns outros? Tem alguns, assim, uns que tá previsto, é difícil é fazer os artistas pararem pra gravar, cara. A agenda de todo mundo, né? É até gravado com o João Neto e Frederico, mas a agenda dele é muito corrida. A gente ia gravar um clipe agora, né? Depois que a gente grava todos os clipes e todas as músicas, a gente vai fazer um DVD lá em São Paulo, no... Como que chama aquela casa de show famosa lá, meu Deus do céu? Eu sei qual é, mas agora fugiu. Gente, como é que eu esqueci o nome da casa, gente? Tô com a cabeça ruim mesmo. Vila Country. Vila Country. Vila Country. A gente vai gravar lá. Dá pra me convidar? Dá pra ir pro Vila Country? Ô, que é isso, cara? Vou deixar aqui pra todo mundo ver. Vai ser maravilhoso, vai ser um projeto incrível, cara. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, porque tem várias variáveis que pode atrapalhar, mas... Não, vamos pensar positivo. Até o momento, vai ser bacana. A gente tá muito feliz. Depois desses... Desses vários sucessos que a gente vai gravar... É... O que vocês querem pegar? Ai, eu tenho uma aguinha. A gente coloca uma aguinha pra você, não sei se acabou. Hidratar. É importante. Depois desses vários sucessos que a gente vai gravar, a gente tem outros projetos também que é interessante, que é um documentário que a gente vai fazer da banda Nashville. Ah, que legal. A gente vai começar agora, esse mês agora, de abril, um documentário mostrando a importância da banda Nashville no Brasil. Por que a banda Nashville é importante no Brasil? Tem um porquê. Porque ela foi a precursora do sertanejo universitar do Brasil. Como você pode até lembrar, antes de Nashville, existia Michel Teló? Não existia. Antes de Nashville, tinha... César Melo de Fabiano? Não tinha. Tinha Jorge Matheus? Não tinha. A banda é anti-guerra, mano. E eles que começaram com esse movimento do sertanejo universitar com a música... Vem, vem me amar. Depois de João Bosque Vins que regravou, entre outros vários. A banda Nashville tem uma importância gigantesca pro sertanejo, gente. São músicas que todo mundo conhece e às vezes não sabe o que é da banda Nashville. É a precursor... Isso. É a precursor do sertanejo universitário e tem que comprovar isso. Por isso a gente vai fazer um documentário que vai sair pelo Globoplay. Eu sempre... Globoplay. Globoplay. E vai sair também por outras grandes plataformas como Netflix também. Enfim. Vai ser um documentário muito legal. Bacana, mano. Interessante. Vai mostrar bastidores, provavelmente. A intenção é mostrar realmente o porquê que ela é importante. até o nome vai ser mencionado com essa relação. O diretor de vídeo vai ser o Anselmo Troncoso que grava os grandes DVDs do Brasil como o DVD de Gustavo Lima entre outros. Enfim. É um projeto muito legal que vem por aí. Muitos planos por aí. Opa! E eu estou lançando agora. Daqui a alguns dias já está quase resolvido. paralelo à banda Neste Ville eu tenho um projeto paralelo meu de composições minhas. Eu que gravei eu gravei no meu estúdio compus com músicos daqui de São Gotardo gravando composição minha e aí a gente tem esse projeto paralelo que eu tenho muita vontade de mostrar as minhas composições tem muita composição boa e vai sair em breve também que a gente está gravando. Legal. Vai ser legal. Já vendeu alguma música assim composições suas? A nomenclatura que fala não é vender uma música o que fala é você vender a liberação da música. É crime você vender uma música você acredita? Você não pode vender uma música é crime. Você pode vender a liberação dela. Você pode Qual que é a diferença? Porque quando você vende você tira o seu nome e dá o nome para o fulano. Quando você libera a composição continua sendo sua continua sendo sua mas você deu a liberação para ele gravar. Entendi. Entendeu? Agora você tem exclusividade também você pode vender a exclusividade ó 10 mil para você ter exclusividade só você que vai gravar. Entendeu? Aí é assim que funciona. E a gente graças a Deus está com muito projeto a gente está com muito desejo de mostrar a essência da banda novamente para a galera para o Brasil inteiro eu acredito que possa dar muito certo. Nessa sua na sua carreira de 20 anos Welton quais são os principais desafios que você já enfrentou que você enfrenta porque não deve ser fácil né deixar a família viajar o Brasil todo cara eu acredito que seja os sacrifícios é você sacrificar é eu acho que é você deixar por exemplo é você sacrificar deixa eu tentar achar o termo correto é você deixar de fazer o que é convencional para fazer o que é novo para a cabeça das pessoas para fazer o que é louco na cabeça das pessoas por exemplo eu deixei de fazer faculdade cara para poder correr atrás da banda Nashville para baixo para cima como música você chegou a entrar na faculdade não eu não fiz faculdade nunca quis eu não tinha tempo eu tinha que escolher ou mexer com isso ou fazer a faculdade eu não tinha tempo não às vezes eu não ganhava tinha choco eu não ganhava um centavo mas eu estava lá a maioria e deixei de fazer faculdade deixei de fazer vários cursos deixei de me capacitar para várias outras profissões deixei de de ser vamos dizer assim mais presente com a minha esposa com a minha família eu acho que o mais difícil é você sacrificar isso acho que não é nem difícil é o medo sabe você largar tudo cara só por aquilo é um risco muito grande enfrentar os perigos das estradas de viagens com frequência acho que isso é uma das coisas que mais pesa olhando de fora me colocando no lugar de um cantor essa rotina de vocês de ir para lá e para cá é muito difícil é ruim não é fácil tem dia que você está passando mal você tem que pegar ônibus viajar 12 horas 20 horas a gente já perdeu grandes nomes nacionais em acidentes com certeza Marília Mendonça Cristiano Araújo com vários é muito pesado é uma profissão 100% de risco o tempo todo ah ué você está arriscando investimento não mas você está arriscando o que é muito mais caro que é o tempo é o que é o que mais pesa é você pensar assim nossa será que é isso mesmo cara será que e se não der certo como é que eu vou sustentar minha família como é que eu vou e se não der certo e se eu adoecer entendeu mas o coração está vibrando para isso eu acho que é por isso que eu sou tão agarrado com Deus é ele que vai me controlando eu escuto muito eu escuto muito Deus toda vez que eu estou precisando de um conselho alguma coisa assim eu me calo e aí me ouço de verdade igual eu estava explicando e paro de escutar as minhas vozes e paro de escutar o meu condicionamento da minha vida inteira e aí eu consigo ter essa forma bacana de viver Wellington para fechar nosso bate-papo vamos fazer um bate-bola daqueles tradicionais que a gente vê aí nos outros podcasts vai ser um podcast mais voltado um bate-bola mais voltado para a música você até falou aqui já algumas coisas algumas inspirações mas vamos lá uma inspiração uma inspiração não precisa ser da música sei lá uma pessoa que você se inspira em quem eu me inspiro com certeza em Jesus Cristo 100% uma inspiração na música na música ah perdão na música não agora é outra já pulei para a próxima na música cara eu me inspiro tecnicamente eu me inspiro no Bruno do Bruno Marron agora como pessoa eu me inspiro no Chitão no Chororó Chororó você não vê um problema você não vê caçando problema com ninguém eu acho que isso é importante você está sempre de boa uma dupla uma dupla ah uma dupla que eu acho sensacional ah Vitor e Léo inovadoras demais um cantor solo um cantor solo ah o Guilherme de Sado do Rosa de Saron uma cantora uma cantora rapaz uma boa pergunta uma cantora não me ai rapaz não me vem uma na cabeça agora não você falou duas aqui no nosso bate-papo ai cara a gente a gente se inspirar numa pessoa é quando você na verdade agora não precisa ser uma inspiração pode ser alguém que você gosta que você gosta de ouvir eu gosto muito da Paula Fernandes eu acho ela uma baita cantora seu estilo é mais romântico né assim é eu acho ela teve uns probleminhas mas ela é mais caseira eu me identifico mais pro jeito dela um sonho realizado a casar com certeza que é uma pessoa certa ter uma família com ela uma casa ter minha vida com ela esse foi um sonho realizado um sonho que você ainda não realizou ser reconhecido ser reconhecido no Brasil inteiro como um grande cantor um exemplo Deus quiser vai vir amém e uma música marcante na sua vida pode ser sua do Nashvili ou de alguém marcante na sua vida caramba caramba uma música que me inspira muito é a raridade do Anderson Freire sei qual é muito bonita essa música é mais voltada pra quando eu tô avacalhado agora no sertanejo ah com certeza a Beijo Quente Beijo Quente me ajudou muito foi uma virada de chave pelo que você contou é de certa maneira sim me ajudou muito foi uma grande música Wellington muito obrigado vou deixar aqui o microfone aberto pra você deixar seu recado e eu quero fechar esse podcast com você cantando vou dar meus recados e você vai pensando na música que você quer cantar pra gente fechar e você terminar o podcast de uma forma diferente hoje PH que Deus abençoe muito seu podcast cara você é um cara que que apostou o seu coração nesse podcast você não colocou acho que você investiu em detalhes e material que é o de menos eu acho que o que mais assim que eu vi de bonito é o seu coração que você pôs aqui você escolheu as pessoas certas pra estar junto com você isso é difícil cara você ter pessoas boas e que torcem junto com você no mesmo propósito você teve muita sorte nisso também eu vi que a sua equipe tá junto com você abraçar o meu sonho mesmo realmente e são pessoas de um coração muito bom vamos deixar falar quem é né PH da filmes movie eu prestei lá amiga de anos tá me ajudando muito você teve muita sorte nisso também e você é uma pessoa que tem uma influência muito bacana as pessoas boas gostam de você aqui em São Gotardo você pode ver que que pessoas é de um coração bom de princípios gostam de você isso é difícil cara você fazer esse tipo de pessoa esse tipo de família gostar da gente é difícil graças a Deus uma coisa aqui que eu fiquei tão feliz quando eu conquistei também muita gente gosta de mim também do meu trabalho e continua assim cara a qualidade do seu podcast é sensacional também quando a gente chega aqui a gente é muito bem tratado tudo feito com muito detalhe olha pra você ver que bacana tudo gostoso a sua humildade enfim eu falo demais eu tô ficando sem grava eu não tô recebendo elogi não muito obrigado de verdade por todo carinho espero que você tenha realmente gostado obrigado pelas palavras aí fico muito contente mesmo que a gente se esforça tanto pra fazer acontecer né e quando a gente recebe esse reconhecimento é muito gratificante mesmo muito obrigado Deus abençoe e assim todo sucesso pra você nessa nova etapa aí de volta na banda Nashville que seja um sucesso nacional mesmo amém igualmente vamos tá lá na Fenacen aproveitando todo o show né vai ser bacana vai ser emocionante sim o retorno eu arrepiei eu também retorno sucesso de verdade pra você um abraço pra toda a banda também né que bom obrigado vamos ter a oportunidade de conhecê-los aí na Fenacen entrevistar vocês eu vou adorar te conhecer com certeza são só gente boa lá obrigado é isso eu que agradeço sucesso pra você vou dar meus recados finais e a gente volta pra fechar o podcast cantando né tranquilo obrigado pessoal então chegamos aí ao fim de mais um episódio do PHCast foi realmente muito bom ouvir um pouco mais da história do Elton Carvalho espero que vocês tenham gostado né continue acompanhando né o Elton a banda Nashville aí nessa nova etapa aí de volta na banda né Elton curtam esse vídeo compartilhem sigam aí nossas redes sociais oficiais arroba phcast.oficial e arroba phbabos se inscrevam no nosso canal estamos batendo a meta aí gente vai dar certo e é isso muito obrigado um beijo até o próximo episódio e vamos com o Elton Carvalho agora aproveita a oportunidade de dar uma força me segue lá também arroba Wellington Carvalho cantor tá bom essa aqui fez muito sucesso fez muita gente casar separar juntar enfim toda a equipe assim gente vamos lá vou abrir uma cerveja agora tá até mais tchau